Buana Buana Que não tem cura Que não tem culpa Pela Volúpia Volúpia Buana Buana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito é não saber parar Volúpia Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gojeta Faço tudo por amor Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Boana Buana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corre sangria Nas minhas veias Volúpia Não sei cozinhar Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gojeta Faço tudo por amor Ah, ah, ah Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gojeta Faço tudo por amor Ah, ah, ah Adeus Buana me salvou Não quero gojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh